Muita gente pensa que a espirulina é uma alga, mas na verdade é uma bactéria azul do mar, uma cianobactéria. E essa bactéria é muito rica em aminoácidos, em antioxidantes e muito útil para a melhoria da imunidade, para a melhoria da saúde do fígado. Então quem tem, por exemplo, esteatose hepática não alcoólica se beneficia bastante do seu uso. E algumas pessoas me perguntaram se quem tem problemas da tireoide pode usar a espirulina. Então a tireoide, para fabricar os seus hormônios que controlam o nosso metabolismo, depende de um mineral chamado iodo. E esse iodo não pode estar nem baixo, nem alto. E tem gente que tem medo de usar a espirulina, achando que a espirulina vai trazer um excesso de iodo para o organismo e isso prejudicaria a tireoide. Mas na verdade a quantidade de iodo que há na espirulina, ela é insignificante em comparação com outros alimentos que a gente consome, inclusive o sal de cozinha. Então só para você ter uma ideia, se você usar 2 a 5 gramas de espirulina, que é meia colherzinha a uma colherzinha de chá de espirulina por dia, misturada num suco de limão, em alguma bebida que você vai tomar, num shot antioxidante, anti-inflamatório, ou mesmo que você usasse uma quantidade maior, de 5 a 10 gramas numa receita, você vai ter uma quantidade muito baixa de espirulina. A gente teria que usar 100 gramas de espirulina, que ninguém usa, para ter 30 microgramas de iodo na corrente sanguínea. Isso é muito pouquinho. Olha, a dose máxima para bebês é de 200 microgramas de iodo por dia, antes de que isso altere a tireoide. Para crianças, entre 300 e 600 microgramas por dia e para adultos, entre 900 e 1.100 microgramas por dia. Então mesmo que você usasse uma colher de sopa de espirulina, que seria ali 30 microgramas, você não atingiria essas quantidades. Então é bem útil e é benéfico para a tireoide, na verdade, benéfico para o fígado, benéfico para a imunidade. Então como eu estava dizendo, é muito melhor você se preocupar com o iodo que está ali no sal. Então se você está comendo muito sal de cozinha, colocando na comida, ou adicionando depois mais sal na sua comida. Ou se você come muito alimento industrializado, salgadinho, biscoito industrializado, pizza industrializada, lasanha congelada. Esses alimentos, sim, vão ter uma grande quantidade de sal e todo o sal no Brasil é iodado. Então uma grande quantidade de iodo. Assim como se você come muito em fast food, que aí são alimentos clássicos que a gente já sabe que tem uma quantidade absurda de sal. assim como aqueles alimentos defumados, embutidos, tipo presunto, salsicha, mortadela, linguiça. Esses têm uma quantidade bem grande de sal, que não só pode contribuir para o aumento da pressão arterial, para o aumento do risco de câncer de estômago, mas também para um excesso de iodo que aí poderia, sim, prejudicar a sua tireoide.